Na última segunda-feira, câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um suspeito praticou o crime de furto no centro da cidade de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. O fato aconteceu na Avenida Bom Jesus. Vocês acompanham nas imagens o momento exato que o suspeito furtou panelas de um estabelecimento empresarial. Em resposta rápida ao proprietário do estabelecimento, bem como a população de Pontes e Lacerda, os policiais civis da Delegacia de Polícia Civil do nosso município lograram um êxito na localização do receptador, pessoa esta que recebeu o produto de caráter ilícito. Quanto ao autor do furto, as investigações continuam. Em coletiva de imprensa, a doutora Lícia Juliane deu outras informações sobre o caso. Acompanhe. Pelas imagens que foram veiculadas até pela imprensa, passou um cidadão ali numa bicicleta, em plena luz do dia, e do mesmo jeito que ele passou, ele já catou as panelas que estavam ali expostas para a venda e já saiu com a bicicleta. A identidade dele a gente já conseguiu, desse cidadão, só que no dia a gente não conseguiu prendê-lo em flagrante. Os investigadores saíram aí de diligência e conseguiram encontrar as panelas numa residência aí que é conhecida, com uma boca de fumo e inclusive a dona da residência já foi várias vezes conduzida, já responde processo por receptação. E neste dia ela não estava em casa, mas o companheiro dela estava lá. Aí ele acabou sendo conduzido pelo crime de receptação. Agora, doutor, esse tipo de situação recai mais sobre o receptador do que quem pratica o furto? É, você vê, né? A gente sabe quem que é o ladrão, né? Que é a pessoa que furtou, só que não conseguimos pegar em flagrante. Só que os bens, as panelas estavam lá com esse rapaz. Então, ele acabou respondendo, foi preso. Enquanto isso, o outro vai responder em liberdade porque ele vai, saiu do flagrante e ele vai responder só o inquérito por furto mesmo. Quem acabou sendo preso foi o receptador. Figurinha conhecida da polícia, quem praticou o furto? É, já tem passagem já. Dois foram autuados por receptação, doutora? Não, foi só um. O outro estava no local, mas como não era nada na residência, estava só no local, ele foi ouvido como testemunha mesmo do fato. Ainda sobre quem praticou o furto, doutora, ele já responde crimes da mesma natureza? Já, já. É conhecido aí. É um usuário de droga e é conhecido na cidade. Pra praticar esses pequenos furtos, pra trocar por entorpecente. Agora, vale ressaltar também um alerta. As pessoas que adquirirem, comprarem produto de natureza ilícita, podem responder. É, o problema do furto, assim, como tem o receptador, existe o furto. Se não tivesse o receptador, não seria vantajoso para o autor praticar o furto. Só tem o furto porque tem quem compre. E a pena é a mesma, né? A pena do furto, da receptação é a mesma. Então, fico alerta. Normalmente, é o receptador que se dá mal. Porque o ladrão, como ele já passou o bem furtado, muitas vezes a gente não tem nem identificação do furtador. A gente só tem do receptador porque é encontrado com os bens. E acaba que só o receptador é autuado, porque a gente não consegue autoria do furto. Então, fico alerta. A pena é a mesma. E, normalmente, quem se dá mal é o receptador.